Salve rapaziada, eu sou o Novinorvas, top laner da B4. Hoje eu vou dar dicas de build para o set. O primeiro item que eu escolhi foi o cutelo negro, porque além de ser um item que te dá um pouco de HP, caso você precise lutar uma luta cedo, ele te dá um dano, CDR, que é muito importante para o set, e ainda quebra a armadura de top laner stank. O segundo item que eu escolhi foi a espada do rei, porque é um item que tem uma sinergia muito boa com o set, já que ele consegue dar vários auto-ataques e ainda resetar os auto-ataques dele com o Q, e além da mesma proposta de bater em tanks, já que a espada do rei dá dano baseado no HP do inimigo, além também de destacar a passiva do cutelo mais rápido, que é de quebrar a armadura. Então você consegue bater várias vezes no seu inimigo e destacar os 5 stacks do cutelo. O terceiro item eu escolhi o Esterac, é um item ótimo para campeões bruisers, é muito bom para lutar teamfights, porque ele te deixa mais resistente, além de dar bastante AD. De quarto item você pode fazer o Ruptor Divino, é um item novo que lançou no iDrift e ele está bastante forte, e que segue a mesma lógica da build, que é ter HP para tancar bastante e ainda assim dá muito dano. De último item aí, eu estaria escolhendo o Anjo Guardião, famosa GA, que é um item bastante importante para o set, principalmente nas últimas lutas, que ele, além dele tancar bastante, se ele conseguir voltar a vida, ele vai voltar o escudão dele, ele vai conseguir lutar em dois tempos, é muito importante para o set ter GA. Sobre a bota, você pode escolher entre a bota de armadura ou a bota de resistência mágica, já que as outras botas não parecem ser tão interessantes para o set. Aí caso você precise de tancar ataque básico e dano físico, você faz a bota de armadura, caso você precise de tenacidade e um pouquinho de MR, você faz a bota de resistência mágica. O encantamento da bota, é muito interessante para o set sempre ter o protobelt, já que ele não tem bastante mobilidade, então com o protobelt você consegue surpreender os inimigos chegando no como protobelt E ou protobelt UTI, é muito importante para o set ter essa mobilidade extra. Por hoje é isso galera, espero que tenham gostado da build e das dicas de set aí, e tamo junto!